O talento de número 3 é o Joe, Joe Souza. Ele tem 29 anos, ele mora no Bequimão e ele vai cantar Miss Andrew Stewart, de Bon Jovi. Seja bem-vindo, Joe! Você tá Joe mesmo? Joe, Joe. Joe. Joe Souza. Você é de outro mundo, né? Joe e as baratas. Joe é? A Joe é? Pera o nome dele. Me fala tudo, você tem 29 anos, qual é a tua profissão? Bom, eu sou músico da noite, eu penso em uma banda chamada Sharon. Ah, você já é profissional. Olha aí, minha gente, ele veio mostrar mais ainda o talento dele pra todo Maranhão ver. Esse é o Joe, vai cantar pra gente uma música de Bon Jovi. Isso. Joe, esse palco é todo seu. Tchau. 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 Tchau.